Você vai ver agora uma sequência de vídeos de desastres naturais, mas antes preciso que você se inscreva no canal e deixe seu like e não esquece de deixar aqui nos comentários o que achou do vídeo, isso nos ajuda ainda mais a criar conteúdo pra vocês, bora para o vídeo. O que é isso? E aí E aí E aí E aí Passei, pô, meia, meia Pô, eu já vou Eu não vou lá, depois Eu não vou lá, depois O que é isso? O que é isso? SHOOT! THAT IS ABSOLUTELY COURT! YOU S***! O HECK? Tchau, não é, não é? Ah, ah, ah! Você está indo embora? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Oh, my God. 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 Vamos lá. 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 Wow. Vamos lá. 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 Vamos lá.